Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, que começa com muita informação, agradecendo você pela audiência, pela companhia e mais uma noite aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado você que nos assiste, tanto no canal 23 como também simultaneamente em nossas redes sociais, aqui na tela da TV que mostra você, é o JR23. Vamos aos destaques do programa de hoje, o perigo dos acidentes de trânsito, principalmente os atropelamentos. Gente, são 18 mortes por atropelamento registradas, é claro, por dia no Brasil, algo que realmente chama a atenção. Aqui também na nossa região, nós temos aí a situação também relacionada aos atropelamentos. Se a gente vai falar sobre isso, vamos falar de outros assuntos também e Franca vai realmente abrir aí uma nova licitação para o transporte público. Esse é um tema que mexe com a vida de muitas pessoas, afinal de contas, são muitas pessoas que utilizam, na verdade, o transporte público. Muitas reclamações, questão da tarifa alta, tem também aí a relação das gratuidades e tudo isso é algo que se discute, né? Também agora na cidade tem novidade a respeito desse assunto, que interessa muita gente. Vamos falar também do mundo da bola francana. Já está pronta, concentrada, vai para o jogo de amanhã contra a equipe do SCA Brasil. Jogo válido pela semifinal, a primeira partida da semifinal contra a equipe do SCA Brasil, jogo fora de casa. Francana fez aí a melhor campanha e, inclusive, tem a vantagem de dois empates nessa fase para garantir não só a vaga na final, mas também o acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. Você vai acompanhar todos os detalhes do jogo de amanhã aqui, ao vivo, na tela da TV, que mostra você com a narração de Marcos Rogério, com toda a equipe da TV Franca. Boa sorte, a Francana, a gente vai falar mais sobre isso também. E o início da venda dos ingressos para o jogo em casa, o jogo na volta. E tem também, no final de semana, a rodada do Brasileirão. Terceira rodada já, hein? Então a gente conta daqui a pouquinho. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E uma situação grave que acontece na nossa região E também se repete em várias cidades do Brasil Aliás, o país tem um alto número de mortes por atropelamento São 18 pessoas que perdem a vida todos os dias Veja São Paulo, 31 de março As câmeras flagram um Porsche colidindo com um Sandero O motorista do carro de luxo dirigia em alta velocidade Há suspeita de que ele tinha ingerido bebida alcoólica O condutor do outro veículo morreu Brasília, 5 de abril Um grupo de trabalhadores voltava para a casa de bicicleta Por volta de 10 da noite Quando um carro os atropelou O motorista também dirigia em alta velocidade E admitiu ter bebido Nas grandes cidades Acidentes como esses Infelizmente são corriqueiros O servidor público, Léo Gonçalves Costumava pedalar pelas ruas de Brasília Ele conta que já foi atropelado algumas vezes A maioria dos atropelamentos Principalmente com bicicleta Foram mais referentes ao bem material Quebrou, tive que trocar alguma peça Chamar alguém para me buscar O último foi o pior Que eu perdi tanto a bicicleta Que o quadro partiu ao meio Quanto não quebrei nada Mas eu desloquei praticamente o meu lado direito inteiro Olhar para os dois lados antes de atravessar Todo cuidado é pouco Prestar atenção Conselhos de pais e mães Que valem para todos que circulam nas ruas Pedestres, ciclistas, motociclistas E também motoristas E para quem dirige Seguir a risca essas regras É ainda mais importante Imprudência e falta de atenção Estão entre as principais causas de acidentes Qual é a maior causa de acidente Motorista E qual é a maior solução Para diminuir o acidente Motorista Ele é o responsável pelo acidente E ele pode ser a solução do acidente Se ele cumprir a regra de trânsito Vai praticamente despencar de forma Fantástica os acidentes de trânsito Este pesquisador alerta Que a insegurança nas vias Tem melhorado Mas ainda está distante De outros países Houve uma queda dessa taxa Em torno de 30% A gente já chegou com essa taxa De 22 mortes por 100 mil habitantes E caiu para em torno de 15, 16 mortes Por 100 mil habitantes Que mesmo assim é muito alta É muito alta Porque os países envolvidos Essa taxa é em torno de 5 para baixo E um outro tema Que gera muita discussão E vai na contramão De uma polêmica Que vem sendo debatida no Brasil É a relação de crimes Por porte e posse de drogas O Supremo Tribunal Federal Vem discutindo A legalização Ou a descriminalização Em relação ao porte da maconha Mas o Senado aprovou A Câmara, na verdade Acabou aprovando Recentemente Um projeto que criminaliza Todo e qualquer tipo De posse E quantidade De drogas Veja só Emenda à Constituição Teve 53 votos a favor E 9 contra No primeiro turno E 52 favoráveis E 9 contrários No segundo A PEC acrescenta um inciso No artigo 5º da Constituição Para considerar crime A posse E o porte Independentemente Da quantidade de drogas O texto ainda prevê A distinção entre Traficante e usuário Mas não traz Critérios objetivos Para diferenciar O porte do tráfico A decisão Será do policial Responsável Pela abordagem E apreensão A ideia É que os usuários Sejam punidos Com penas alternativas À prisão E passem por Tratamento Contra a dependência Para que a mudança Seja incluída Na Constituição A PEC Precisa ser aprovada Nas duas casas Do Congresso Por isso A proposta Segue agora Para análise Na Câmara dos Deputados A PEC É uma reação Dos parlamentares Ao avanço Do Supremo Tribunal Federal Que também avalia A questão Do porte de drogas Até o momento O entendimento Da maioria Dos ministros Fica restrito A maconha E não criminaliza A posse Para consumo pessoal Desde que dentro De uma quantidade mínima A ser estipulada Pela corte E esse é um tema Que sem dúvida Vai continuar gerando Ainda muita discussão E a gente vai trazendo Todas as atualizações Para você Que nos acompanha Uma outra situação Que mexe Com o nosso dia a dia São as mudanças Do clima Calor Hora tempestade Temos os problemas Com as enchentes Já aí Vem o frio Daqui a alguns dias E essas mudanças Associadas A poluição Vão causar Muitas mortes Nos próximos anos A mudança climática Causada pelas emissões De dióxido de carbono Já presentes Na atmosfera Causará uma redução De um quinto Do PIB global Até 2050 O valor Corresponde A 38 trilhões De dólares Cerca de 200 trilhões De reais As informações São de um estudo Publicado nesta quarta-feira Pela revista Nature As projeções Se baseiam Em quatro décadas De dados econômicos E climáticos De 1.600 regiões Ao invés de considerarem Estatísticas A nível de cada país Os pesquisadores Afirmam Que reduzir As emissões De gases De efeito estufa O mais rápido possível Será crucial Para evitar Impactos econômicos Ainda mais devastadores Também alertam Que as consequências Serão ainda mais dramáticas Da ordem De dezenas De trilhões De dólares Adicionais Se o planeta Aquecer Muito mais Do que 2 graus Celsius Principal objetivo Do acordo de Paris Até o ano De 2100 A temperatura média Da superfície terrestre Já subiu 1,2 graus Celsius Ainda de acordo Com o estudo Os países tropicais Serão os mais afetados Pelos danos climáticos Em questão Embora as nações ricas Também sofram Com perdas importantes O crescimento Da Alemanha E dos Estados Unidos Deve diminuir Em 11% Até 2050 E o da França Em 13% Até a mesma data Intervalo Intervalo rápido No JR23 E já já Nós vamos falar Sobre transporte público Aqui de Franca Uma nova licitação Vai ser aberta Para contratar Aí a empresa Que vai prestar O serviço Mas antes disso Um estudo Será feito A gente conta Sobre isso Daqui a pouquinho No JR23 Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes A fazer 200 anos De idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca E que a nossa Franca Fields Tornando Quê é Com Uma E E Em Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. E uma discussão que mexe com a vida de milhares de pessoas que dependem do transporte público aqui em Franca. Estamos falando dos ônibus. O transporte da cidade que deve ter uma nova licitação. Conforme decisão do próprio Tribunal de Contas e da Justiça, Franca vai abrir uma nova licitação. É um tema que vem sendo amplamente discutido nos últimos anos. Gera muita reclamação. Pode colocar as imagens, né? Porque muitas pessoas dependem aí do transporte público. Ou seja, para chegar ao trabalho, para voltar para casa. Às vezes também para diversão. Muitos estudantes. Tem a questão da gratuidade do transporte, né? Os valores da tarifa. Toda essa situação vem gerando uma grande discussão em torno desse tema. Nesta semana, o prefeito Alexandre Ferreira falou sobre esse assunto. Inclusive anunciou que audiências públicas serão realizadas e um estudo vai ser feito para decidir como será a nova licitação. Quem vai decidir qual o melhor sistema de ônibus que será implantado aqui na cidade serão os passageiros. Aqueles que usam o transporte público. Ou seja, a partir de um amplo levantamento técnico, a população que vai nos dizer qual o tipo de ônibus quer. Vai nos dizer também se a prefeitura deve ou não pagar pelas atuais gratuidades, abaixando assim o valor da passagem para os demais passageiros. E até mesmo discutir os melhores itinerários. De modo que nos próximos 15 dias nós vamos publicar um procedimento para que a gente possa iniciar esse estudo técnico que vai dar informações necessárias para que as séries de audiências públicas que nós faremos, para que as pessoas possam avaliar, opinar e saber e falar para nós que tipo de transporte público ela quer para a nossa cidade. Vamos continuar acompanhando também esse assunto aqui no JR23. Dificuldade de acesso à internet. Hoje em dia todos nós precisamos da internet, seja para uma atividade simples até as mais complexas. E não é todo mundo que tem dinheiro para comprar pacote de dados e a rede Wi-Fi nem sempre funciona, né? Em 2008, só 34% da população brasileira utilizava a internet. Hoje, 84% dos que têm a partir de 10 anos estão conectados. E o uso frequente, todos os dias, passou de 53% para 95%. Estamos vivendo a era da universalização do acesso à rede. A coordenadora do estudo discorda. E a gente acompanha uma melhora nas condições de conectividade da população. Mas as distâncias ainda são abissais, né? Você tem condições muito desiguais no país, especialmente entre os grupos de diferentes segmentos. Então, assim, mulheres têm condições mais desfavoráveis do que homens. População da área rural, das regiões do Norte e Nordeste, das classes CDE, as pessoas menos escolarizadas, elas ainda usufruem do ambiente virtual de uma maneira muito mais vulnerável e precária do que as pessoas das classes sociais, dos grupos sociais mais favorecidos. Segundo a pesquisa, não podemos discutir inclusão digital baseados apenas nos dados de acesso à internet. Do total dos que usam a rede, só 22% têm condições satisfatórias de conectividade. Para chegar a esse número, o estudo analisou dados relacionados ao alcance das tecnologias da informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Revelou a qualidade desse acesso e as barreiras ao pontuar alguns indicadores. Se eu penso em uma conectividade significativa, eu tenho que pensar onde essa conectividade vai ser feita e, por exemplo, no caso da educação, nos espaços educativos, por meio de qual dispositivo isso está sendo feito. No cenário tecnológico, as desigualdades sociais do país se repetem. Norte e Nordeste têm os piores índices de conectividade, enquanto Sul e Sudeste estão em melhores posições. Idosos estão na faixa mais baixa de conectividade. Já as pessoas de 25 a 44 anos são as que apresentam as melhores condições de acesso. As tecnologias, a conexão, elas têm que ter um custo acessível para o poder aquisitivo da população. Essa é uma dimensão bastante frágil ainda no Brasil. A gente trabalhou com a dimensão de qualidade, então a gente tem que ofertar serviços de banda larga com velocidade e qualidade suficiente para o que as pessoas precisam, né? E no próximo bloco tem as informações do Mundo da Bola para você que acompanha o JR23. Até já! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação. Uma nova opção, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta e agora a gente fala sobre Campeonato Brasileiro. Torcedor Santista está ansioso também já para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe está treinando firme. Olha só a pegada do treinamento da equipe do Santos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Que dizem aí os especialistas, uma competição muito dura, uma competição difícil. E a equipe do Santos tenta fazer prevalecer não só o nome, como o favorito para a disputa dessa competição, para voltar aí a Série A. A equipe do Santos tem como foco, o próprio Carilli já havia dito, como Copa do Mundo. Trata como se fosse uma Copa do Mundo e todo jogo uma grande decisão. A estreia vai ser amanhã contra o Pai Sandu. Durante a semana, o presidente Marcelo Teixeira fez aí a apresentação de números sobre as contas do Santos, que também está buscando aí para tentar resolver. Tem a questão das punições que o Santos vem sendo aplicadas e vem sendo cumpridas. E ele falou sobre o campeonato, a dificuldade e contratação de novos jogadores. O mais importante é você ter os jogadores. Nós, no Campeonato Paulista, tivemos dificuldades, muitas vezes, mesmo tendo jogadores em quantidade, de termos dificuldades laterais. Nós mudamos laterais, posições. Então, hoje temos muitos laterais. Não temos. Nós temos uma competição muito difícil, onde temos cartões, contusões, que são... Por que clubes estão tendo sucesso ao longo dessas suas histórias, desses períodos? Porque tem um elenco, tem um plantel. E é o que o Santos está compondo hoje. Nós estamos compondo um plantel onde não estamos apenas observando essas três posições que nós estamos, hoje, muito próximas de concretizar. Nós estamos buscando no mercado. Há pouco, conversávamos com o Galo aqui, o Galo comentando sobre... Surgem opções constantes dentro dessa linha. Mas essas opções, nem sempre elas são possíveis, por várias razões. Pelo clube, pelo atleta, pelas questões dos tetos que o Santos tem, pelas dificuldades. Mas nós estamos atentos. Se possível, nós temos um período muito curto. A verdade é essa. Santos e Paysandu, amanhã, estreia do Peixe, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão também vive aí a terceira rodada já na competição, que está disputadíssima. Vamos aos jogos e você acompanha os detalhes aqui na tela do JR23. Começando com Crisciuma e Fortaleza, Fluminense e Vasco da Gama, Red Bull, Bragantino e Corinthians, Grêmio e Cuiabá. A equipe do Atlético Mineiro jogando contra o Cruzeiro. E são os jogos de amanhã, sabadão. No domingo, tem Atlético do Paraná Internacional, Palmeiras e Flamengo, Vitória da Bahia e Bahia. Clássico, né? O famoso Bavi. Aí tem também o Botafogo enfrentando Juventude e o Atlético de Goiás enfrentando a equipe do São Paulo. Essa rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, deste finalzão de semana. Tem decisão também para a equipe da Associação Atlética Francana. Francana joga amanhã a sua primeira partida contra o SCA Brasil, já válida pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A4. A equipe da Francana está a dois jogos de atingir a sua meta, planejada lá no início do ano, que é o acesso à Série A3. Para isso, precisa passar do SCA Brasil. Vai em busca de um resultado positivo fora e tem a vantagem de decidir em casa. E a diretoria da Francana já lançou a venda de ingressos, que começa na segunda-feira, para o jogo do dia 28, que é a grande final para a equipe da Associação Atlética Francana, é o jogo do acesso. Está aí na tela para você, é dia 28 de abril, domingo, sem ser domingo agora, domingo da semana que vem, tem aí o jogo Francana-SCA Brasil. E aí tem essa promoção. Vendas começam na segunda-feira, vão até na sexta. Pode tirar a tarja? Isso. Deixa assim para o torcedor entender. Aí tem 300 camisetas, e quem comprar a camiseta da Francana, ganha dois ingressos para a área coberta. Coberta, só que tem limitação. 300 camisetas. A venda começa aí na segunda-feira das duas, às cinco e meia da tarde, e vai até sexta-feira. Ou no sábado, dia 27, também das nove da manhã, às três horas da tarde, a venda dessas camisas, que garantem dois ingressos, só que tem limitação. Ah, Samuel, não consegui fazer a compra da camiseta. E aí, não tem mais promoção? Tem sim. Vira a página, nós temos aí o ingresso antecipado para o jogo da semifinal da Francana, vendas válidas até sábado. Lembrando que as vendas podem ser feitas lá na loja, são feitas, na verdade, né? Os ingressos podem ser comprados na loja, que fica ao lado do estádio municipal. Aí o valor da arquibancada, R$ 25,00, para quem compra antecipado, R$ 45,00 a coberta. No dia do jogo, no domingo, né? Aí R$ 40,00 a arquibancada, R$ 60,00 a coberta. E é claro que se espera a lotação máxima, o recorde de público do lanchão e da competição dos últimos tempos, porque é o jogo que vale o acesso para a Francana. Francana vencendo o SCA, eliminando a equipe do SCA, ela automaticamente chega à final. Olá, Samuel. Muito boa noite a você e aos telespectadores do JR nessa sexta-feira. Amanhã, a Francana joga contra o SK Brasil, ou o SCA Brasil como queira. E já viajou desde a quinta-feira, né? Desde ontem, já está na cidade de Osasco e faz e fez nesse dia de hoje, na manhã, um trabalho no gramado sintético. Bantuiu Rodrigues, começa amanhã um outro campeonato, como foi, como aconteceu nas quartas de final, acontece amanhã. Começa outro campeonato contra o SCA Brasil. Falou um pouco sobre isso. Quarto campeonato dentro de um só. O primeiro era não cair, o segundo era classificado entre os oito, nós conseguimos na décima primeira, décima segunda rodada. e o terceiro campeonato foi a fase anterior, as quartas de final, conseguimos vencer. Agora estamos no último campeonato. Passando por ele, nós conseguimos o tão sonhado acesso à volta da Série A3. Está muito ligado, a diretoria deu toda a estrutura de viagem, descanso e trabalho aqui no campo sintético, com as condições e dimensões iguais do SK Brasil, para que nós possamos fazer o melhor jogo amanhã. É a lista de ajuda aumentando. Não se esquecendo que você pode chegar ao seu segundo acesso com a Associação Atlética Francana. Haja visto que o campeonato do ano passado, ficar entre os dezesseis e manter a equipe em quinto lugar de trinta e seis equipes, jogando ela para a Série A4, foi um acesso. E esse pode ser o segundo. Sem dúvida. Foi o campeonato mais difícil que eu disputei. De trinta e seis equipes, caiu um vinte. Nós conseguimos ficar entre as dezesseis, depois entre as oito, e por fim ficamos em quinto lugar. Esse ano já temos aí essas quatro garantidas, mas não serve. Nós queremos uma das duas, que aí sim nós mudamos de divisão, voltamos Franca para o mapa do futebol paulista, do futebol brasileiro, já que também no dia de hoje, o nosso supervisor, o Matheus Lagosa, esteve na federação, já discutindo com a federação a Copa Paulista. A Francana estará participando. Há 12 anos que a Francana não participa de uma competição estadual envolvendo todas as equipes. Esse ano nós estaremos. Ou seja, calendário cheio. O presidente Rafael Diniz tem prometido ao torcedor, já imprometido ao Conselho. Aí está acontecendo. A Francana tem calendário cheio na temporada 24, 25. Se não me falha a memória, a última Copa Paulista foi só do seu trabalho. Em 2012 fizemos ela, ainda pela Francana. Minto, 2011, que nós fizemos ela. Em 2012 fizemos só o Campeonato Paulista da Série A3. Em 2002 foi outro comandante. Eu estava no Monte Claros, em 2013 vim para o sertãozinho, e a Francana não disputou. Bom jogo amanhã. Muito obrigado, um abraço a todos. Contamos com positivismo, as orações, para que tudo dê certo. Toda a luta desse grupo, grupo de atletas maravilhoso, grupo de atletas comprometido com as cores da Francana. Chegaram dia 4 de dezembro, sem nenhum problema disciplinar. Alguns ficaram pelo caminho, em todas as batalhas se perde guerreiros, se ganha guerreiros também, chega pessoas que ajudam, e não foi diferente dessa vez. Lucas, é meio esquisito perguntar a idade. Quantos anos você tem? 21. 21 anos. Há 22 anos atrás, o técnico Vantui Rodrigues disputava uma decisão para colocar a equipe em uma divisão maior. Você nem nascido não era. Como é que é agora, um carioca escrever a história do futebol de São Paulo? Eu fico muito feliz, muito feliz e longeado, privilegiado por estar participando dessa campanha, de ter recebido a oportunidade do professor Vantui, o ano passado acompanhei a campanha deles também, o carinho quinto. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer a história aqui na Francana. Fico muito feliz, acho que o senhor preparou esse momento para a gente. Como o professor também falou, ele deixou bem claro para a gente essa questão da divisão dos campeonatos, a gente levou isso ao pé da letra, firme, e a gente chegou num nosso melhor momento, onde a gente almejava desde o início. E agora é o momento de subir, de unificar o senhor e conseguir o acesso para a campanha. Como diz a Giro no futebol, amanhã não tem linha para você. No fundo, é bater lateral com lateral, aos 47 do segundo tempo, mas a bola amanhã tem que ter. É, eu venho mantendo uma regularidade legal nesse campeonato, todos os jogos, eu joguei todo o tempo e veio mais um jogo a fazer o que eu sempre fiz. Sempre orientado pelo professor, hoje, se tiver que bater lá em cima, se tiver que marcar atrás, eu estou disposto a sacrificar pelo acesso para o dia. Bom jogo amanhã, boa sorte. Obrigado. Maravilha, falamos com o técnico Vantuiu Rodrigues, com o jogador Lucas Mello, lateral da Francana, e espero você às 7h30 da noite, a partir das 7h já, pela TV Franca, canal 23 da Soarete, para as grandes emoções do futebol. Não se esqueça, torcedor, que a sua mente, o seu pensamento positivo, mesmo no erro, para buscar o acerto, vai ser muito importante, porque essa espiritualidade está incorporada no time da Francana e nós temos a oportunidade de acompanhar isso, momento a momento nessa decisão. É a TV Franca, mais perto da decisão. Vamos juntos. Futebol é aqui, na tela da TV, que mostra você. Samuel, grande abraço a você, um grande abraço a você, telespectador do JR23. Nos encontramos amanhã, sábado, 7h da noite, por aqui. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca, Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção barra valor premiado e participe!